Estamos aqui no centro do Juazeiro, em pleno sábado, hoje que é dia 9 de outubro. Estamos andando aqui no centro do Juazeiro, conhecendo o movimento que é no dia do sábado. Tem muita gente aqui, pessoal. Tem muitas banquinhas aqui. Aqui tem plantas. Muita coisa para vender aqui, pessoal. Estão conhecendo aqui a famosa Rua São Pedro de Juazeiro do Norte. Tem muita coisa aqui para vender. Sempre é muito movimentado, dia de sábado. Aqui na Rua São Pedro. Vamos virando aqui. Muita loja, muita variedade aqui. E estamos sempre publicando coisas aqui do Nordeste, da nossa região. Para quem não se inscreva no canal, se inscreva. Para acompanhar muita coisa aqui do Nordeste, pessoal. Vamos por aqui, que é uma grande rua da Rua São Pedro. Aqui é do Norte. Aqui é muito movimentado. Muita coisa aqui. Muita coisa aqui. Muita coisa. É muito movimentado aqui. Vocês estão vendo, né? Aqui que o comércio é muito forte. Aqui na cidade de Juazeiro. É muito... Muito movimentado. Então a gente passa por aqui. Para ir conhecendo. Opa! Muitas lojas aqui. A ponta da moda. É a KDM. Muita loja. No centro de Juazeiro, do Nordeste, do Ceará. Muita loja. Aqui, ó. Muita mercadoria. Muita coisa. Aqui é muita novidade. Muita gente é sempre. Muita gente é sempre. Muita gente é sempre. Aqui é bem animado. Muita gente é sempre. Muita gente é sempre. Muita novidade, tem muita loja, que é a Frentas Varejo, aqui sempre tem um grande movimento, Frentas Varejo, que é movimentado, Frentas Varejo, vou por aqui, para mais vago, tem que ver mais lojas, tem muita coisa, estão construindo aqui uma nova loja, eu acho, um por aqui, que aqui é lotado, tem muita coisa, variedade aqui, 20 sapatos, lateral de madeira, opa, é quanto aí? Tem um joguinho de quarto, 40, sapazinho 30, o armário meditadeiro 40, 110 fica 100, compreendo, 4 salas e cozinha. Muito bonita aqui, é muito detalhada, uma verdadeira artista aqui, muitas vendas, viu? Vamos girando aqui pessoal, no centro de Juazeiro, aqui é movimentado, tem muita coisa aqui para vender, aqui é, está de conta, aqui é o outro? Boa tarde, é muito fruto, muita coisa boa aqui também, então obrigado, boas vendas. Aqui é movimentado pessoal, aqui que é dia de sábado, aqui é cheio. E o movimento é grande, vamos descendo aqui na famosa Rua São Pedro, o Juazeiro do Nó. Muita coisa, está vendendo muita coisa aqui, aqui. Tem material aqui, sabe ver, uns forneios. Tem fruta também, tem até caju, está chegando o tempo do caju, olha. Está de quanto o caju? Caju? R$ 2,00 o pacotinho. R$ 2,00 o pacote, está chegando o tempo, isso é bom demais, né? Muita coisa boa aqui, pessoal. E aqui tem loja de tudo um pouco, várias lojas aqui. Aqui é o centro de Juazeiro, lugar do comércio. Aqui é muita coisa, muita coisa mesmo. Sandalhas. E o movimento é grande. Vamos ver no sábado, muito movimentado. Vou ter loja aqui. Muita coisa boa. E vem gente de todos os lugares aqui para o centro de Juazeiro, outras regiões, para fazer compra aqui. Que aqui é o interior do Ceará, mas é uma cidade muito desenvolvida. Que é a região metropolitana do Cariri. E aqui fica mais ou menos 491 quilômetros da capital, Fortaleza. Mas aqui é muito desenvolvido, é muito forte o comércio. Aqui no Juazeiro do Norte. E vamos seguir descendo aqui na Rua São Pedro. A gente vai descer até ela chegar na Praça Padre César. Aqui lá também. É muito legal ficar lá descansando, relaxando. Falar bem confortável. Vamos descendo aqui na Rua São Pedro. Toda loja de calçados. Vamos seguindo. Aqui o trânsito, aqui a gente segue forte. Segue o fluxo, segue bem movimentado. Apagamento. Tem que ter luz. Muita coisa. Contrúdo, né? Indidados para casa. Vamos descendo aqui, pessoal. É que aqui o trânsito aqui é movimentado. Tem que ter bastante cuidado aqui para passar. Seguindo aqui, pessoal. Aqui tem que ter paciência para andar no trânsito. Eita, desculpa. Acabei de amarrar as pessoas. Um lugar movimentado. Você sempre bate um no outro. Mas o movimento é grande aqui. Mil passos. Nova loja. Outro loja. Vindo celulares. Tripass. Muita coisa aqui, pessoal. E a Magazine Luiza. Vamos seguir descendo aqui, pessoal. Na famosa rua São Pedro de José do Nó. Aqui é muita coisa. Muita coisa boa. Casa de Xambu, né? Tem muita... Muita novidade, né? Aqui o movimento é constante, pessoal. Aqui é muita gente. Principalmente hoje, que é sábado, né? Aí que tem gente mesmo aqui andando, hein? É assim mesmo. Tem que ter paciência. Mas é bom o movimento. Você vê que... Opa! Deixa eu descartar, hein? Tem muita coisa boa. Ele descasca, ele desfia. Aqui tem uns hortaliços. Opa! Bom dia! Bom dia, meus jovens. Ó! Quanto é aí? Rapaz, esse aqui é 10, mas faz tudo. Se é de serra, não cega. Ele descasca, ele corta em fatias, tá? Ele desfia cenoura, batata, beterraba. Ao mesmo lado que ele descasca, ele pode cortar o recolho. Tanto corta assim, como corta assim. Como pode ralar até o talo do recolho, tá? Ó! Agora, vê só. Com essa outra parte aqui, ó. Você faz aqui, ó. Os parafugos. Os macarrãozinhos. Pode fazer mais fino, como pode fazer mais grosso. Não importa, tá? A abóbora, pra fazer os espaguetes da abóbora, ó. Os macarrãozinhos. É com essa facilidade. Ele, agora com esse lado de dentro aqui, ó. Tá fazendo uma tapieta, quer ralar um queijo, um chocolate, quer botar no arroz. Pois, ó. Aí você vai ralar aqui, ó. A água também é assim, viu? É prático demais. E é de serra, não cega. E é barato, hein? Ó a abacata. É barato, né, pessoal? Aqui é a banquinha do... A banquinha do cortador de verdura. Aí, o cortador de verdura fica aqui no centro de vazeira. Passa aqui, ó. Isso aqui é muito próximo, pode utilizar no que existe. Pra salada não tem igual. Pra cortar é uma baradiga. Diga a senhora. Então, obrigado, bom trabalho. Nada, meu filho. Seguindo aqui, pessoal. Atrapaçando. O mal tá aberto, tá aqui? Tá coisando. Mas quer movimentar. Tem que ter cuidado. Pra não sofrer um acidente. E vamos seguindo aqui até chegar na praça Padrecícia. Que é a loja Zeny, ó. Tem muita coisa aqui. Pra vender. Vendo aqui, ó. Micro-ondas. 499. Tem várias utilidades aqui, ó. Que é show. Vamos seguindo, pessoal, aqui. No centro de vazeira. Vamos seguindo aqui. Tem muita coisa aqui, viu? Aqui é o lugar de comércio. Vamos seguindo aqui. É que essa loja aqui tem várias coisas, ó. Sinto o pedido de pia. Tem muita coisa boa aqui, pessoal. Tem uma variedade grande. Muita coisa. Armeia também, ó. Fogãozinho, ó. Tem compacto. Tem muita coisa boa aqui no Checo do Brasil. 798. Muita coisa boa. Sinto o pedido de pia. Muita coisa boa. Muita coisa boa. Muita coisa boa. Muita coisa boa. Só aqui na KDM, tem um pé atrás de um cachorro aqui. Patricito, aqui é o Porto de Gazeiro. Então, aqui já é a praça, Patricito, pessoal. Chegamos, descendo a Rua São Pedro. Olha que bacana aqui, pessoal. A criançada. Quanto é aqui? Está 25, ó. Chegando de idade criança, criançada gosta. Aqui tem muita coisa, muita novidade. Aqui no centro tem várias coisas. Muito obrigado, senhora, e boas vendas. Aqui é a praça. Vamos atravessar aqui. Para finalizar aqui a nossa rota, vou chegar até a praça. Para a gente ver o movimento, né? Aqui, o trânsito sempre constante. Vamos atravessar aqui. Vai estar movimentado. O movimento passar, a gente atravessa. Vamos atravessar aqui. Já está bem livre. Aqui é a famosa Praça Patricito. Aqui é a famosa Praça Patricito. Já que sempre está bem movimentado. Muita gente que visita o Juazeiro. Passa aqui na famosa Praça. A gente vai por aqui, pessoal. A Praça Patricito. A Praça Patricito. Vamos até ali. A movimentada Praça. A Praça Patricito passou recentemente por uma reforma. Não, já tem alguns anos, né? Passou por uma reforma. Aí ficou mais... Ela ficou chegando ainda aqui, viu? Muito bom, viu? A gente passou a relaxar aqui. Daqui é show. Bom, pessoal. Estamos finalizando aqui mais um vídeo. Mostrando as coisas aqui da nossa terra, do nosso Nordeste. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no nosso canal. Pra ver mais coisas aqui do Nordeste. Da nossa região. As riquezas, né? Da nossa terra. Então, abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.